Meus amores, hoje nós vamos de doce de manga. Olha que delícia! Vocês podem estar fazendo pra vender, pra venda, ou pra vocês mesmos saborear aí. Hoje é dia de copa, né? Então, vamos embora, Brasil! Hoje é tudo verde e amarelo. Ó, que beleza! Que doce bonito! Vocês já viram doce assim? É de manga, gente! É de manga! Então, nosso Brasil não pode perder! Vamos embora lá! Começar essa delícia, gente! Ó, que vocês vão amar! Eu não vou comer, não! Foi proibido! Aqui é tudo Brasil! É Brasil! Vamos embora, Brasil! Vamos embora! Vamos pra cima! Vamos pra cima mesmo! Brasil é nosso! Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meus amores, no vídeo de hoje, nós vamos fazer doce de manga. Aqui é aquelas mangas que eu tava colhendo, né? Pequenas mangas. Eu cortei oito mangas, que é aquela manga piquititica, que é coquinho, né? Aqui tem açúcar, é um copo. Esse copo aqui é um copo de requeijão de açúcar. Eu vou usar gelatina incolor. Eu vou tentar bater sem água, mas eu acho que meu lucroficador não vai aguentar. Mas, de decalção, eu vou pegar uma água aqui, ó, de copo americano. Eu vou deixar aqui, porque se não aguentar bater sem água, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água, né? Vou pegar aqui, ó. Esse mosquito é terrível. Eu não posso fazer cheiro de manga, não, gente. Eu vou tentar ver se eu consigo bater sem a água. Porque se você colocar a água, pula muito. Mas você pode fazer assim também, ó. Desse jeito também. Só que fica mais difícil. E você tem que cortar ele com aquele cortador, sabe? Eu vou tentar. Vou tentar aqui. Bom, eu tô conseguindo bater, gente. Sem. Bom, eu tô conseguindo bater, gente. Vou pegar a água aqui na torneira. Eu achei que tava gravando, tá, não? Pra hidratar a gelatina, tá? Coloquei só um pouquinho, ó. Eu vou bater ela no liquidificador, tá? Na colherinha aqui. Hoje eu tô um pouco acarpalhada aqui. Vou levantar aqui pra vocês poderem ver. Eu coloquei duas gelatinas em torneira mesmo, tá? Só pra hidratar. A gelatina tá escura ali. É bom que vocês vêm minhas xicrinhas. Ó. Ficou bonito. Na janela. Tá escuro. Ó. Ficou bonita. A xícara. A xícara. Tá vendo? Tá escuro porque tá contra o sol, né? Eu tô despejando a mão, gente. Vou colocar uma gelatina aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Só um pingo d'água. Porque se eu... Se não pula muito. Se colocar água aqui, pula muito mesmo. Agora eu vou bater novamente. Eu vou bater novamente. Bom, eu vou tirar aqui, ó. A panela já tá no fogo, tá? Ficou bem batidinha a gelatina que soveu toda. Vamos lá pro fogão agora. Eu vou... Já liguei o fogo. Aí eu vou despejar aqui, ó. Eu não tenho fogão a lenha, gente. Na onde eu morava, eu tinha fogão a lenha. Não tem, não. Se vocês fizeram fogão a lenha, demora um pouquinho mais. Fogão a lenha... É... Se vocês colocarem o fogo muito alto, ele queima a comida. Fogão a gás é mais rápido. Só que não fica bem gostoso. É o fogão a lenha, né? Aí eu despejei lá, ó. Agora eu vou com açúcar. Uns 200 ml de açúcar aqui. Se vocês quiserem colocar uns pauzinhos de panela, vocês podem colocar. Aí é só mexer. Bom, pessoal. Já tá aqui no fogo, ó. Agora mexer. Quando tiver... Assim... Daqui a um pouquinho, ó. Assim pegar a fervura, eu volto com vocês. Bom, menino. Já pegou a fervura, ó. Pula um pouquinho, tá? E quando ele tiver mais no jeito, eu vou... Eu mostro pra vocês. Isso aqui, gente. Um doce bem amarelinho, ó. Pra você comer, assistir na Copa do Brasil, ó. Quando tiver mais no jeitinho, eu volto com vocês. Olha, gente. É assim que fica pulando. Pula bastante. Eu até tampei um pouquinho, porque não tem perigo, não. Por isso que não pode puar água. Se você colocar água, ele vai pular dobrado. Olha, gente. Como é que ele tá? Vou levantar mais um pouquinho pra vocês verem lá dentro. Agora tá dando pra vocês verem, né? Ele fica assim, ó. Aproximar mais pra vocês poderem... Porque ele tá pulando, ó. Tá vendo? Já endureceu. Quando ele estiver mostrando o fundo da panela... Ele não tá mostrando o fundo da panela ainda. Mas quando ele estiver mostrando o fundo da panela, ele vai tá bom. Vou pôr aqui que eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Olha. Tá quase dando ponto. Tá vendo o fundo da panela, ó? Daqui um pouquinho ele vai tá bom. Aí eu vou despejar ele, né? Dá mais um tempinho que aí eu vou despejar ele. Vou colocar na geladeira pra esfriar. Pô, meninas. Já está bom, ó. Agora eu vou despejar, tá vendo? Ó, senão queima, ó. Vou despejar ali e já volto com vocês. Ó, já despejei na minha forminha. Aqui, ó. Minha forminha de silicone, tá vendo? Ficou bonito. Vou levar na geladeira. Ó. A panela tá aqui, ó. Tá quente. Vou colocar água dentro, porque eu não posso comer, né? É doce. Aí, assim que esfriar, eu volto com vocês pra vocês verem como que ficou, tá? Até daqui um pouquinho. Bom, gente. Nosso pudim de manga já ficou pronto. Olha que lindo. Tô esperando agora pro Brasil. Eu não vou experimentar. Juro que não, tá? E... Simbora, Brasil! Vamos aí de golada aí, viu? Não vamos perder não, gente, ó. Pé na estrada. Pé na tábua. E... Doce de manga. Bora, Brasil? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.